Olá, meu nome é Ângela Lianate e você está no meu canal Ao Sol no Quintal. Eu ia gravar a tag no dia das crianças no outro vídeo, mas aí começou a ficar longo demais e aí eu resolvi cortar pra não cansar vocês. E essa foi uma sugestão da Tainá Barros, do canal Dias Radiantes, eu vou deixar o link dela aqui, ela foi muito querida, me taguiou. E aí eu vou responder as questões dela, né? E eu gosto muito do canal da Tainá, acho que vocês não conhecem, mas vale a pena. A Tainá é uma fofa, assim, ela é muito simpática. E eu, olha, Tainá, eu vou te falar uma coisa, assim, o que que primeiro me prendeu no seu canal? Seu sotaque. Eu adoro sotaque, eu adoro ouvir sotaque. Então a Tainá tem um sotaque bem carregado, assim, né? E eu ficava olhando e falava, ai, que coisa mais linda isso. Eu acho bárbaro os sotaques. Então vamos lá. A Tainá, ela fez a proposta de oito perguntas. É uma tag super original do Dia das Crianças. A primeira pergunta dela, a primeira questão da tag dela é o seguinte. O primeiro livro que eu li. Bom, eu já fiz até um outro vídeo aqui, dizendo como que eu me tornei uma leitora. E, na verdade, assim, eu sempre me encantei com as palavras, né? Antes até de começar a ler, assim, eu me lembro que na escola eu já li algumas coisas em casa. E eu já me encantou. Quando eu fui pra escola, eu já tinha alguma noção. Naquela época a gente não frequentava a pré-escola, eu cheguei como ouvinte, né? Então eu já sabia alguma coisa. Sempre me interessei pelas letras. E aí o primeiro livro que eu me lembro de ter lido, mesmo, foi uma coleção. Naquela época vinha muito livrinho com disquinho. Era muito comum a gente ganhar isso. Eu ganhei uma vitrola, sabe o que é isso? Não procura no Google. Da Philips, do meu pai, presente de aniversário. Eu acho que eu devia ter o quê? Uns seis anos, mais ou menos. Cinco pra seis anos. E eu ganhei essa... Há seis anos, meu aniversário de seis anos. Foi isso mesmo. E eu ganhei essa vitrola. E meu pai tinha uns disquinhos de plástico que eu colocava ali. Eu mesma colocava e ficava ouvindo. Só que assim, eu me encantava pelo livro. E tinha uma certa desconfiança de que aquela narração não era a mesma coisa que estava escrito ali. Então eu tratei de me aventurar nos livros. E dito e feito, né? O livro era bem mais interessante. E aí eu comecei a ler aquela. A primeira que me chamou muita atenção foi a Polegarzinha. Era uma menina bem pequenininha. E o livro era assim, até com frases longas, assim. Eu pedia muita ajuda. Eu vivia com aquele livro pra cima e pra baixo, pras pessoas... Por exemplo, o dígrafo, né? Que é uma coisa difícil, assim, pra criança, né? E às vezes fazer algumas confusões. E aí eu pedia pras pessoas me ajudarem ali. E as pessoas ajudavam e tal. Na época tinha trema, né? E eu não sabia como é que era o som do trema ali na leitura, enfim. Então a Polegarzinha foi o primeiro livro que eu me lembro de ter lido. O primeiro livro de literatura mesmo que eu li foi um livro fantástico, chamado Memórias de um Cabo de Vassoura, que foi escrito por Origines Lessa. Eu não sei se vocês já leram esse livro, mas eu aconselho a leitura, embora seja um livro infanto-juvenil, esse livro, ele é muito, mas ele é muito perspicaz, assim, ele é muito crítico. Na verdade é um Cabo de Vassoura que ele é transformado, né? Então ele conta desde que ele era madeira até passar pela transformação e virar aquele utensílio, né? Então hoje, pegando o livro, né? Com a maturidade que eu tenho com esse olhar, eu imagino milhões de metáforas naquele livro, milhões, né? Como era crítico, né? E aí tem uma hora que ele diz assim, né? O Cabo de Vassoura diz assim, não, se você pensar bem no problema, porque ele trava um contato com a cozinheira, né? É o primeiro contato dele assim, e aí ele começa a ouvir as histórias da cozinheira, tal, e tem uma determinada hora que ele fala assim, nossa, se você pensar na vida de certas pessoas, né? Aí você considera, é tão bom ser um Cabo de Vassoura e ficar quietinho na sua e não pensar e não viver e não... E aí eu pergunto, né? Qual é a graça de ser um Cabo de Vassoura, né? Que bom que a gente tem problema e que a gente enfrenta a crise, porque só a crise faz a gente emergir, né? Só a crise faz a gente sobreviver. Então, é bom não ser um Cabo de Vassoura e ficar encostadinha ali, só vendo a vida passar, né? Ou limpando as coisas pra onde passa, assim, servindo pra... Enfim. Tem muita coisa bacana. Procura esse livro, Memórias de um Cabo de Vassoura, Origines Lessa. Esse livro deve ter sido reeditado muitas e muitas vezes. Aliás, foi uma coisa que colocaram na reforma do quintal. Você cita muitos livros que quando a gente vai procurar, não tem. Não, tá? Vou parar com isso. Só vou citar livro que as pessoas podem achar. Não se preocupe. A outra coisa também, gente, que até vou abrir um parênteses aqui, as pessoas falaram assim, ah, marca os dias pra lançar algo. Mais ou menos, eu tenho os dias pra lançar os vídeos. Mas eu não consigo ser muito disciplinada, porque às vezes aparece uma coisa, paf, eu jogo. Mas, em geral, eles estão saindo às terças e de sexta pra sábado, tá? Então, mais ou menos, nesses dois dias, eu tô lançando um videozinho diferente pra vocês, tá? Então, vamos lá. Terceiro. Um livro que me despertou pra leitura. O livro que me despertou pra leitura foi o Menino do Dedo Verde. O Menino do Dedo Verde era um menininho que ele colocava o dedo na terra e ali ele despertava essa terra, ela ficava cultivável, né? Então, ele colocava o dedinho e nascia a flor, colocava o dedinho e nascia a flor. E o nome desse menino era Tistu, né? Então, é uma história muito bonita, muito bonita. E no final, ele era um anjo, né? O Tistu vira um anjo. Ah, já deu spoiler. Você já leu o Menino do Dedo Verde? Não, poxa, desculpa, ele era um anjo. Veja, quanto mais vale tanta pena a gente leia, porque esses livros infantis e juvenis não são perda de tempo. Leia, capte a mensagem, eles têm tanta coisa pra dizer pra gente, né? E volta a ser criança também, qual é o problema, né? Por que essa insegurança toda? Por que você não se liberta um pouquinho e volta a ser criança? Qual o seu medo? Qual o seu medo? De não voltar a ser adulto? Pois é tão chato ser adulto às vezes, gente. Relaxa, relaxa. Então, vamos lá. O primeiro clássico, o primeiro clássico que eu li foi uma adaptação do Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas, que era uma edição feita pela Calouros, alguma coisa assim, que era da Ed Ouro, muito tempo atrás. Então, ele foi uma adaptação do Conde de Monte Cristo e eu fiquei maravilhada com a história. Tanto é que anos depois, anos depois, né? Depois de ler, sem adaptação, ler a história mesmo, né? Alexandre Dumas, o Conde de Monte Cristo. Eu estive na ilha do Conde de Monte Cristo, em Marseille. E quando eu cheguei, né? Tava lá a cela do Abade Faria, a cela do Conde de Monte Cristo. Aquela história veio toda na minha cabeça. A do clássico mesmo? Não, a primeira adaptada. Olha pra você ver como é que me marcou a coisa, né? Eu cheguei lá e eu tinha a historinha toda na cabeça. Eu me lembrava, assim, de algumas passagens do livro, né? E andando por ali, eu falava, nossa, olha só. Isso aqui, e assim, eu não me lembrava. Eu só me lembrava do livro que eu tinha lido na infância, assim. Eu fiquei maravilhada com o Conde de Monte Cristo. O primeiro livro que eu li e eu não quis largar foi A Garota Rebelde. A história da Ilse, que eu já falei no livro quando eu me tornei leitora. Eu me identifiquei tanto com a história dela. A Ilse é aquela menina rebelde, né? Ela era órfã de mãe, né? E o pai tava com um novo casamento. E aí a menina pintava e bordava. Ela era totalmente indisciplinada, insubordinada. E aí o pai resolve colocar ela no colégio interno. E ela chega, toca um rebu naquele colégio interno, faz o que procola dentro. E tem sempre umas amigas que a ajudam. Ela leva um sapo na mala e vela. Eu sei, ela totalmente inadequada. Um belo dia, ela termina quando ela volta de férias pra casa, né? Já tem um irmãozinho esperando. E aí ela volta uma moça maravilhosa. E aí ela encanta uma pessoa lá que vai ficar noiva, vai ficar namorado dela, vai virar namorado dela. Ela já é uma mocinha, né? Então eu olhei praquilo e falei, nossa, eu quero ser essa... Primeiro que eu me achava muito insubordinada, indisciplinada. Embora hoje em dia eu veja que não. Eu era uma menina muito boazinha. Mas a minha cabeça já era insubordinada. Então eu falava assim, nossa, eu quero ser isso aí. Quem sabe eu não me adequo, né? A partir desse exemplo da Ilse. E foi mais ou menos isso aí, né? Enfim, foi o livro que eu me apaixonei assim. E eu não conseguia mais... Mais largar. Infelizmente eu não conseguia largar, né? E aí o livro que mudou a minha vida. Bom, o livro que mudou a minha vida foi realmente esse aí, A Garota Rebelde. Mas o livro mesmo, os livros que foram mudando a minha vida, não foi um livro. Foram os livros do Monteiro Lobato. Meu pai comprou todos os livros do Monteiro Lobato e eu me debruçava em cima daquilo. Eu não sossegava enquanto eu não terminava de ler. E na minha cabeça, a Emília era a pessoa perfeita dali, né? Era contestadora, ela era irreverente, ela era espiritada. Então, assim, eu me identificava muito com a Emília, né? A Narizinha, aquela menininha tão fofa, né? Que obedecia a todo mundo. Ela queria ser a Narizinha. Eu gostava muito do Visconde e essa bugosa. Achava fantástico. Quando entrava o Visconde em ação, eu falava, pronto, agora! E, nossa, como é rico o universo do Monteiro Lobato, né? E que infância acolhida daquelas crianças, né? Como a Tia Anastácia. No final das contas, eu consegui até ver todos aqueles personagens lá na minha casa. De uma certa forma, assim, né? Com muito boa vontade, mas eu vi todo mundo. Eu me achei a própria Emília. Então, assim, não foi um livro que mudou. Foi uma série, né? Então, todos os livros do Monteiro Lobato fizeram parte da minha infância. Eles foram maravilhosos. E o primeiro calhamaço? O primeiro calhamaço que eu li foi O Pequeno Lorde, que é a história do Cedric. Que era um menino que vivia com a mãe. Ele era ófão e tal. Um belo dia, chega alguém e diz que ele... O que o avô mandou buscar, que o avô era um nobre e que ele ia morar com o avô. Então, ele é tirado da mãe e aí ele é levado. Ele ensina o avô a ser feliz, a gostar da vida. Ele é um menino meigo. Esse Cedric é fofo. Assim, apesar de ter adorado a história, eu me lembro, eu li... Eu tinha uns oito anos de idade. Oito para nove anos de idade. 192 páginas. Não tinha uma figurinha. Então, foi um calhamaço. Aquele foi o primeiro impacto com a literatura mesmo, né? Então, já cai aqui no número dois, né? Qual foi o primeiro livro de literatura tal que eu li. E, mas foi esse Cedric, né? Esse calhamaço e o livro que também não tinha, né? Eu li depois, né? Lógico, do Memória de um Cabo de Vassoura, que é bem mais fininho. Mas o Cedric, 192 páginas, né? Para uma pessoa de nove anos, eu acho demais da conta. Entretanto, eu adorei a história, né? E guardei aquele menino ali. Como ele era meigo, como ele era terno, né? E como o amor modifica o mundo. Então, são livros, assim, muito preciosos, né? Que povoaram a minha infância. Lógico, eu li outras coisas muito legais. Assim, na época, eu me lembro que tem As Alegres Histórias de Robin Hood, por Estela Leonardos. Quem não leu isso, né? Todo mundo leu. E tinha, até dessa coleção, eu tinha vários. Os Patins de Prata, O Príncipe, o Pobre. Tinha essa Shakespeare, Hamlet, que era a adaptação, né? Da Romeo e Julieta e Hamlet. E o Hamlet, tinha a adaptação do Shakespeare. Romeo e Julieta e Hamlet, no mesmo volume. Então, assim, não era? Era a adaptação, né? Era aquela coisa muito facilitada, tal. Enfim, eu li muito daqueles livros. Depois, lógico, né? Dali, pra editora Ática, que tinha uns livros, assim, também, Infanto Juvenis, que era muito bacana. E esses livros eu pegava na escola, que eu também já comentei, que era Os Caras Velhos do Diabo, Éramos Seis. E, enfim, tinha um monte de histórias ali. Eu fazia, pegava ali, já devolvia, pegava e devolvia, até chegar no Homem que Calculava, que eu acho que foi o último livro que eu li antes de entrar no Érico Veríssimo, né? Nas histórias do Érico Veríssimo. E aí, eu acho que foi o meu florescer, assim, de adolescente, tal. Com uma passagemzinha ali pelo Senhor dos Anéis. Mas, ali no Érico Veríssimo, né? Música ao longe, Clarice, o retrato, a história da Ana Terra, um certo Capitão Rodrigo. E eu me apaixonei por aquela saga toda, enfim. E aí, sim, dali pra frente, pra falar a verdade, eu fui muito bem iniciada na literatura. Mas, dentro de mim, eu acho que havia, assim, uma enorme vontade de me apropriar das palavras, porque eu olhava o mundo à minha volta e dizia assim, não é possível que seja só isso aqui, né? E a literatura, o livro, acabou por me apresentar um universo, assim, sem fronteiras. Numa época em que eu não podia me ver muito longe de casa, nem das rédeas dos meus pais. E a literatura me possibilita isso até hoje, né? Até hoje a minha cabeça viaja, por isso que eu sou muito resistente em ler o livro, ver o filme, porque a minha cabeça sempre, dentro da ideia daquele autor, ele rompe barreiras e fronteiras. E eu viajo livremente. e, enfim, essa mágica toda. Então, eu gostaria muito que algumas pessoas fizessem essa tag do Dia das Crianças, que a gente tá no mês da criança, então ainda dá tempo aí. E, por favor, me marquem pra eu saber, pra eu assistir, pra ver quem foi o vídeo. Por favor, Felipe Ernesto. Por favor, Tami, por favor, Ricardo, a Anne, a Anne Assunção, a Anne Vieira, a Ana Moraes, a Leila Cardoso. Por favor, todos vocês façam, então, a tag do Dia das Crianças. Tainá, muito obrigada por você ter me marcado. Você é uma muito querida, você é uma fofa, Tainá, muito querida mesmo. Obrigada demais. Então, gente, é essa minha tag do Dia das Crianças. Espero que vocês tenham gostado. E deixe seu joinha e deixe seu comentário, tá bom? Um beijão pra vocês. Tá certo que eu sou meio antiguinha, né? Porque meus livros lá, do início dos anos 70, final dos anos 60, né? Não é da idade de vocês. Mas tudo bem, ainda dá tempo de ler esses livros, né? E você se divertir um pouquinho. Então, gente, muito obrigada por hoje. É só. Então, tchau. Até a próxima.